O laser de CO2 fracionado e também o laser de hernia fracionado são tratamentos tradicionais para rugas do rosto, colo, mãos, braços, cicatrizes de acne e estrias. Você quer fazer o tratamento ou acabou de fazer e quer algumas orientações? Fique comigo e eu vou te explicar. Em um breve resumo eu poderia dizer que eles não são invasivos e têm rápida recuperação. É por isso que há muito tempo ele vem sendo utilizado para quem deseja tratar alguns dos efeitos mais comuns do envelhecimento da pele. Eles têm uma boa eficácia no tratamento das manchas causadas pelo sol e o envelhecimento, mas no caso do melasma requer alguns cuidados especiais ou às vezes até ser evitado. Para cicatrizes de acne é um dos principais tratamentos indicados. A pele fica um pouco avermelhada, mas diminui como parte do processo de cicatrização. Você já ouviu falar do laser fracionado? No vídeo de hoje eu vou explicar tudo sobre ele e vou mostrar algumas fotos do tratamento de antes e depois para vocês conseguirem entender a eficiência do procedimento. Ah, e no final ainda vou dar dicas sobre os cuidados com a pele após a realização do laser. Vai ser bem interessante, então continue aqui e eu vou aproveitar para me apresentar. Para quem não me conhece, sou o Alexandre Lima, sou médico, tenho 43 anos e trabalho com dermatologia estética há 18 anos aqui em Belo Horizonte, a nossa jovem capital mineira. Essa experiência me levou a criar esse canal, que é com certeza o melhor canal de dermatologia estética do YouTube, na opinião da minha mãe. Aqui nós temos um combinado, você já vai dar o joinha agora e se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações, porque assim não esquece depois. No final, se não gostar do vídeo, pode tirar o like só para eu largar de ser besta. Se inscrevendo e dando like agora, você ensina para o algoritmo do YouTube que deseja continuar vendo os meus vídeos e que ele pode mostrar para você e outras pessoas também. E eu estou fazendo aquele teste, eu quero sua ajuda. Comente aqui de onde você é e o horário que começou a ver esse vídeo. Comente agora para não esquecer, por favor. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá. O que é laser de CO2? O laser de CO2 fracionado é um tratamento estético, indicado principalmente para o rejuvenescimento facial. Serve também para reduzir rugas e linhas, suavizar rugas profundas, melhorar a flacidez da pálpebra, clarear manchas, suavizar cicatriz de acne, melhorar a flacidez do pescoço e do rosto, estimular o colágeno, deixar a pele mais firme, ajudar com os poros, além de deixar a pele viçosa, suavizar estrias e tratar cicatriz em geral. Ele possui grande afinidade pela água presente nas células da pele e é absorvida por elas. Ao absorver a energia do laser, há um rápido aquecimento dessas células na pele que se vaporizam. Isso deixa um espaço de regeneração da pele que se retrai rapidamente, provocando uma reorganização do tecido vaporizado e da pele ao redor, o que auxilia na retração da pele flácida. Como funciona o laser de CO2 fracionado? A diferença entre o laser de CO2 tradicional e o laser fracionado é que o laser de CO2 atua em toda a superfície se aplicada como um jato, no caso do tradicional, causando maiores efeitos, mas com a lesão da pele muito maior e, consequentemente, um tempo de recuperação muito maior e maiores riscos de manchas e outros problemas. No laser fracionado, o sistema atua como um chuveiro de alta potência, onde o laser de CO2 vai penetrar profundamente na pele, mas deixando áreas íntegras. Com a tecnologia do laser fracionado, o CO2, o tempo de recuperação é muito curto, pois a pele se regenera mais rapidamente. Há um estímulo à cicatrização e à remodelação do colágeno com contração das fibras e diminuição da flacidez e das cicatrizes, como as cicatrizes de acne e também as estrias. Por eliminar uma parte dessa pele lesada e estimular a formação de um tecido novo, o laser fracionado também atua eliminando algumas manchas da pele, como manchas do sol, por exemplo. Vantagens do laser de CO2 fracionado. O laser fracionado de CO2, ao permitir que haja pequenas áreas de pele não danificada, favorece uma rápida recuperação da pele, além de diminuir os efeitos colaterais. Assim, o tratamento com laser fracionado é superior tanto nos melhores efeitos, quanto nos menores efeitos colaterais que um laser de CO2 tradicional, dermabrasão, pines profundos e etc. Assim, um rápido resumo das vantagens do laser fracionado seria maior integridade da pele diminuindo efeitos colaterais, pois o laser de CO2 fracionado deixa porções de pele íntegra que cicatrizam rapidamente. Não forma crostas. Ao contrário da dermabrasão, dos pines profundos, o laser fracionado de CO2 não deixa crostas espessas, apenas crostas finas. Um mínimo downtime, que é o tempo de recuperação. A recuperação após realizar o laser fracionado é rápida, não atrapalhando as atividades diárias do paciente. Indicações do laser fracionado de CO2 e de hérbio. O laser fracionado de CO2 e também de hérbio estão indicados nos casos em que queremos promover uma remodelação das camadas da pele e estímulo da produção de colágeno, trazendo diminuição da flacidez da pele e das manchas da pele. As principais indicações são Tratamento da cicatriz de acne, um dos casos em que o laser de CO2 está melhor indicado. Tratamento de poros abertos, poros dilatados. Tratamento de manchas na pele, hiperpigmentação e melasma. Tratamento de estrias, tratamento a laser de estrias brancas ou vermelhas. Rejuvenescimento da pele. Tratamento de rugas da face, rugas finas dos lábios, na testa e pés de galinha. E tratamento de flacidez da pele. Tratamento de manchas, cenizes e solares. O envelhecimento solar do rosto, pescoço, do colo, das mãos. Tratamento para olheiras e flacidez da área dos olhos. Tratamento do código de barras. Inclusive, eu tenho um vídeo específico sobre código de barras aqui no canal. Eu vou deixar um card aqui para você. Bom, até aqui eu já falei o que é o laser fracionado, como funciona, as vantagens dele e as indicações. Foi bastante coisa já, não é? Acho que vale aquela curtida e aproveita, se inscreva no canal de uma vez e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Ainda tem mais, vamos continuar. Como é o procedimento com o laser de CO2 fracionado? Tanto o procedimento com o laser de CO2 fracionado, quanto o laser de herbe fracionado, é relativamente rápido. Demorando em torno de 20 a 45 minutos, dependendo da área a ser tratada com o laser. Normalmente são necessários em torno de 3 sessões para se atingir os resultados esperados. E só o seu dermatologista poderá determinar melhor o seu caso. Cada sessão pode ser feita com intervalos de 1 a 2 meses. Dependendo da área tratada, do aparelho utilizado e da técnica empregada. É comum alguns dermatologistas prescreverem alguns produtos para preparar a pele antes da realização do laser fracionado. E isso é muito importante. Bom, no dia do procedimento, aconselhamos que você chegue com antecedência para a aplicação do anestésico tópico, que vai ajudar a controlar a dor durante o procedimento. Durante o procedimento, que como eu disse, vai durar de 20 a 45 minutos, o laser será aplicado em toda a superfície a ser tratada. Quando se trata do rosto, eu normalmente aplico em todo o rosto, inclusive nas pálpebras, com pontos de reforço onde as rugas são mais profundas ou quando há cicatrizes de acne. Em alguns pacientes, e dependendo da profundidade, pode haver pequenos pontos de sangramento. E isso é normal. Depois de finalizado, pode-se aplicar produtos complementares ou para efeito calmante da pele, ou para intensificar a ação, dependendo de cada indivíduo e do protocolo proposto. Como fica a pele após o tratamento com o laser de CO2 fracionado? Algumas pessoas perguntam se o laser fracionado de CO2 dá manchas. É importante que se tenha alguns cuidados para evitar os efeitos colaterais, que são poucos, mas possíveis. Nos primeiros dias após a aplicação do laser fracionado de CO2, a pele tratada pode ficar rosa ou vermelha e é demaciada, inchada em algumas regiões, sendo mais comum nas primeiras 24 horas, principalmente em locais de pele mais fina, como a região dos olhos. Inclusive, a área que mais dá edema é na região dos olhos, que podem ficar empapuçados, mas isso é normal e não significa que está com alergia ou algo assim. Entre o segundo e o terceiro dia, há a formação de uma crosta muito fina sobre a pele, que será rapidamente eliminada. Frequentemente, a pele volta ao normal em torno de 3 a 7 dias, mas não impede as atividades do dia a dia, podendo realizar suas rotinas normalmente. Deve haver apenas uma maior atenção a alguns cuidados. Laser Procolagem de Herbio O laser Procolagem, que é um laser de Herbio Yag, é um laser fracionado. No entanto, ele oferece maior segurança, especialmente para peles, casos de pele mais escuras e que reside em áreas de intensa exposição solar. O módulo Procolagem, que é um laser de Herbio Ablativo, e por ser fracionado, causa uma zona de abalação que afeta de 20 a 60% da área tratada. A profundidade alcançada varia dependendo da técnica que utilizamos e é determinada em função do problema em que queremos tratar. A pele ao redor permanece intacta. Essa pele intacta, preservada, serve como reservatório para a recuperação acelerada da área que foi previamente tratada. E isso diminui o risco de infecções e permite ao paciente uma volta rápida à rotina diária. Por sua extrema segurança, áreas delicadas, como das mãos, pescoço e colo, podem ser tratadas com segurança. Dicas, cuidados com a pele após a aplicação do laser de CO2 fracionado. Após a realização do tratamento com o laser de CO2 e de Herbio, a pele leva cerca de uma ou duas semanas para cicatrizar. Durante esse período ela fica muito sensível, por isso é preciso seguir as orientações para ajudar na cicatrização da sua pele. Evitar água quente sobre a região tratada por sete dias. Não puxar a pele durante a descamação de jeito nenhum. Nem puxar, nem esfoliar, no banho, nada disso. Não se expor ao sol, especialmente em piscinas ou praias nos primeiros 15 dias. Não passar as mãos sobre a área afetada. Hidratar a região com creme hidratante prescrito pelo seu especialista. Utilizar filtro solar com alta proteção UVA e UVB nas áreas tratadas a cada 3 horas. Não use maquiagem na área tratada até que esteja completamente curada. Eu quero reforçar uma dica. Se você fez o laser fracionado há menos de 4 dias e ainda estiver com a pele apresentando grossas, o uso da vaselina em pasta umas duas vezes ao dia, deixando a pele bem besotada, vai ser de grande auxílio. Essa hidratação vai favorecer a cicatrização e uma recuperação mais rápida, além de diminuir a coceira que algumas pessoas sentem. E aí, gostou até aqui? Se ficou alguma dúvida, escreva também nos comentários que eu respondo aqui ou em futuros vídeos. Eu quero lembrar que eu vou responder todos os comentários de quem é membro assinante do canal em vídeos e shorts. Então aproveite, clique aí no botão Seja Membro e escolha um plano de contribuição. Você já sabe da nossa novidade, né? Em uma de nossas lives surgiu a ideia de criar um curso onde eu vou falar tudo sobre pele, cabelo, unhas, como cuidar, como prevenir manchas, estimular cabelos e unhas e como ter uma pele mais jovial. Eu quero abrir esse curso a partir de janeiro, provavelmente, mas vocês vão me ajudar. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês colocarem lá sugestões de temas e dúvidas a serem abordados. Também vai servir para entrar na lista de espera, então clique no primeiro link da descrição, eu quero a sua ajuda. Depois, acesse o link do Telegram aqui na descrição do vídeo para ser informado assim que lançarmos essa novidade. Para você, de Belo Horizonte, eu quero lembrar do Clube de Vantagens da Clínica Alexandre Lima, que é um programa onde, através de uma assinatura, você tem acesso a vantagens, descontos e, principalmente, a realização de procedimentos da clínica. Entre pelo link na descrição e aguarde mais orientações. Se quiser fazer uma consulta online ou presencial na nossa clínica, eu vou deixar o link para o nosso WhatsApp na descrição e no primeiro comentário. Se inscreva e dê o like, assim você ensina ao algoritmo do YouTube que quer continuar vendo os meus vídeos e que ele deve ser mostrado para outras pessoas que também estão interessadas nesse tratamento. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar a indicação desses dois vídeos para aprofundar e complementar seu conhecimento sobre cuidados com a pele e beleza. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.